Fala aí nação, beleza? Hoje é um vídeo diferente. Eu tô aqui em Petrópolis, na fábrica da Brasileine, que é licenciada do Flamengo, faz produtos diferentes, não deixa só a gente nas mãos da Adidas. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da fábrica e hoje é dia de lançamento da linha dela, especial pra Copa do Mundo. São aquelas nossas camisas que além do Brasil, a gente também tem do Flamengo. Ainda tô de óculos, porque eu ainda tô com inflamação na vista. Então, se acostumem um pouquinho, mas eu vou mostrar o que der pra vocês. Então, gente, esse foi o processo de fabricação, desde o corte do tecido, do estoque. Aí tem sublimação, tem de estampa, tem embordado, até a costura, até o final, que é pra embalar e pra levar pras lojas. Eles não fazem só produtos do Flamengo, como vocês sabem, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, relacionado. E você pode comprar a Brasileine em qualquer loja oficial do clube ou nos sites. Você provavelmente já tem produto Brasileine e talvez não se ligou, porque se a gente tem grande variedade de produtos, é porque a Brasileine participa, porque se for depender só de Adidas ou das outras, a gente não teria quase nada, especialmente mulher e criança. Agora vai ser o lançamento das novas camisas da edição da Copa. E agora, quem não gosta de spoiler, pode parar o vídeo, tá? Porque agora eu vou falar pra vocês o que vai chegar nas lojas esse ano, tanto da coleção Inverno, que a Brasileine vai fazer pro Flamengo, tanto em relação à Copa e Flamengo, que a Brasileine vai fazer. Além de ter uma linha gigante de camisa relacionada ao Brasil por causa da Copa, ela também vai fazer dos times, como sempre. Há anos ela já faz esse da Mega Certo. Então vamos procurar... Aqui. Aqui começam as do Flamengo. Entendeu? Vai ter essa que vocês viram no desfile. Essa aqui que a gente já conhece, né? Vai ter essa nova aqui com a assinatura do Zico. Tá vendo? Essa aqui eu achei a mais bonita e diferente dos outros anos nossos também, né? E esse ano também vai ter. Essa aqui, aquela lá que é branca com a manga vermelho e preta, e esse cropped aqui, que a gente já sabe que vai ser sucesso, que vai vender muito. Vamos focar na câmera. Isso. Agora a coleção Inverno. Quando eu ganhei esse catálogo e comecei a olhar, eu falei, não acreditei. Vou mostrar pra vocês a parte do Flamengo, é óbvio, porque a outra parte não interessa a gente. Mas aí são as regatas. Essa aqui é dos Kachimit, nova. E vem muita blusa maneira por aí. Muito material diferente, que eles estão sempre inovando. Eu fiquei apaixonadíssima nessa camisa aqui. Tem essa aqui também. Essa aqui com a letra da música. Espero que eu esteja dando pra focar. Essa é a parte masculina, né, gente? Então, aqui vocês estão tendo praticamente em primeira mão, pra quem não foi. O que vai ter nas lojas. Que deve estar chegando aí pela frente. Aquele casaco aqui, no mesmo estilo do cinza, agora vai ter preto e vai ter vermelho. E esse aqui é casaco mesmo. Tá vendo? Agora a parte feminina. E foca nessa blusa. Eu nem acreditei que eu ganhei essa blusa ontem. Mas é a blusa foda demais. Vocês vão ver muita foto com ela ainda. Essa blusa é linda. Tem essa aqui, que esse modelo veste super bem. Teve no desfile também, numa do Brasil. Então, eles estão inovando bastante. E vai ter casaco feminino também. Tanto preto, tanto vermelho, tá? E aqui, outro casaco. Esse aqui é casaco mesmo. Não é desse fininho. Feminino. Já que a Adidas não faz casaco feminino pra gente, a Brasilóia não faz. E agora infantil. Bastante coisa infantil. Muito obrigada, brasileiro, pelo convite. Pelo dia maravilhoso. Isso aqui é mais que o pessoal ficar ciente já de tudo que vai vir por aí. Então é isso. Saudações, jubo-negras. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Obrigado.